Neste vídeo dizem-nos, calcula, e depois dizem, sugestão, usa a reta numérica para ajudar a determinar 17 menos 9. Queremos determinar 17 menos 9, ou seja, queremos saber o que é que acontece quando nós subtraímos 9 a 17. Queremos saber quanto é que isso dá. E já aqui temos uma reta numérica. Reparem, nós temos aqui o 17, já aqui representado aqui neste ponto, reparem, temos aqui o 15, depois o 16, este é de facto o 17. E andamos 9 para trás, ou seja, fizemos menos 9, andamos para a esquerda 9 unidades. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que é 17 menos 9? Quanto é que isto dá? E tentem pensar em termos da reta numérica. Muito bem, vamos então fazer juntos. Temos aqui o 17. O 17, no fundo, é o número do qual partimos. Depois, subtraímos 9, que é a mesma coisa que andar 9 unidades para trás, aqui para a esquerda. Então, andamos 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Confirma-se, andamos 9 unidades para trás e viemos aqui até este ponto. Então, se nós partimos aqui do 17, se andarmos 7 unidades para trás, vamos estar aqui no 10. E depois andamos mais 2. Ou seja, este ponto aqui é 1 unidade antes do 10, é o 9, e este aqui é 8. Vamos ter aqui ao valor 8. Então, 17 menos 9 vai dar 8. Que é a mesma coisa que dizer que 8 é igual a 17 menos 9. E já está.